Mais um casal se formando no universo do 90 Dias Pra Casar entre dois participantes, inclusive, que não são protagonistas, mas que são bem importantes, né? Dessa vez é o filho da Kim, a mesma lá do Asma, que tá saindo com a Verônica e que é ex do Tim, né? Ela é queridíssima, inclusive, pelos fãs do 90 Dias na cama. Já tem meses que rola uma fofoquinha aí de que a Verônica estaria saindo com ele. Ela tá no ar também com o De Volta Pra Pista, lá nos Estados Unidos, e ele tá com o Felizes Para Sempre com a mãe, que ainda tá encalacradíssima, atrás de garoto soja. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, me siga também lá no Instagram, arroba Y News Oficial, e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Enquanto a mãe fã fiqueiríssima, né? A Kim fica correndo atrás do garoto soja lá na Nigéria, o filho dela, que se chama Jamal, ele também parece ter encontrado, né? Um crush, uma crush, né? Que já era do 90 Dias pra casar, só que ele foi mais esperto e arrumou alguém que mora ali nos Estados Unidos, né? Estamos falando, obviamente, de Verônica, ex do Tim, além de ser estrela do 90 Dias na cama, ela também foi convidada pra participar do 90 Dias de volta pra pista que tá passando nos Estados Unidos. Daí foi justamente durante a temporada que começou, né? Uma fofoquinha aí de que ela tava saindo mesmo com o Jamal. Lá nos Estados Unidos, como eu comentei, tá passando já a sétima temporada de Felizes Para Sempre, em que a Kim e o Usman estão participando. E aí o Jamal, ele foi lá pra Nigéria, né? Pra poder conhecer o possível futuro papito. E foi assim também que ele conquistou o coração dos seus seguidores, das pessoas que assistem o programa, né? E foram lá os fãs mais observadores também, que começaram a pegar as pistas de um suposto namorico aí entre o Jamal e a Verônica, no episódio Confissões, lá da terceira temporada, inclusive, né? Do De Volta Pra Pista. A Verônica, ela disse que tava conhecendo uma pessoa nova. E que ainda era segredo até então, né? O teaser desse episódio, inclusive, foi ao ar e mostrava mesmo só a silhueta, né? Do cara ali e as mãos dele. E aí uma pessoa no Twitter resolveu dar uma fuçada e colocou lado a lado as fotos do teaser do programa e as fotos do Jamal, com os mesmos anéis que ele tava usando ali nas mãos, né? E pouco tempo depois, tanto a Verônica quanto o Jamal posaram, né? Sobem o mesmo painel de flores num bar que fica em Nova York e postaram as fotos no Instagram. Só que assim, em dias, né? Separados. Se a ideia não era dar muito na cara, pelo menos não funcionou muito, né? Na verdade, não funcionou nada. Os dois, eles têm uma diferença de 10 anos de idade. A Verônica tem 37, o Jamal tem 27. Uma diferença até um pouco menor, né? Do que a... bem menor, na verdade, né? Do que a do Usman e da Kim, já que a Kimbali nasceu 19 anos antes. O Confissões também foi ao ar nos Estados Unidos no dia 12 de dezembro e ficou confirmado o que os fãs já suspeitavam, né? Inclusive, torciam muito pra poder dar certo. Pelo que a Verônica contou também, eles estão naquela fase ali, bem de comecinho mesmo, né? De só ficar. Tanto que ela fala que pretende se casar de novo um dia, mas o Jamal já deixou bem claro que pretende manter as coisas, por enquanto, mais casuais, né? Pelo menos no momento. A Verônica diz também que concorda super e que tá tudo bem também com esse status. Então, talvez ela não pense em se casar com ele, né? A priori. Só dá uns beijinhos mesmo e vai aparecer na TV. A gente não sabe tanta coisa, assim, sobre o Jamal na quinta temporada de Antes dos 90 Dias, que é a primeira, né? Em que a Kim aparece, e que é essa que eu tô comentando aqui no canal, ela conta que ficou 20 anos casada com o pai dele e que se separou também porque descobriu que tava sendo chifrada, né? Como eu já mencionei também, o Jamal, ele tem só 27 anos e, de acordo com a página dele lá no LinkedIn, ele trabalha atualmente, né? Como assistente paralegal numa empresa de seguros e é formado também em ciências políticas. Além do Felizes para Sempre, o Jamal também tá no Pillow Talk, né? Com a mãe, né? Com a Kim, que é o 90 Dias na Cama. Os dois realmente parecem ter uma boa relação, né? Lá no Felizes para Sempre. A Kim, ela ligou pra ele pra poder contar que ela tava noiva. E aí o Jamal disse que era pra ela ficar um pouco esperta aí com esse noivo, né? Abre aspas. Você me disse que ele não desobedece a mãe dele, mas ele disse sim pro seu pedido de casamento. Pra mim, fica parecendo que ele tá tranquilo de enganar a mãe e desobedecer ela, o que significa que ele pode fazer a mesma coisa com você. Não piscar de olhos. Fecha aspas. Quando o Jamal foi lá pra Nigéria, ele ficou desconfiadíssimo também com a história de que o Usman tinha inventado, né? De adotar o sobrinho dele como se fosse o próprio filho. Ele acha que o Souja Boy tá só enganando a fanfiquim, né? E a mulher não tá percebendo nada disso. Aliás, todo mundo já sabe disso, né? Tá bem na cara. Enfim. Mas eu quero saber a sua opinião. Então, você acha que esse novo casal aí, Verônica e Jamal, pode dar certo? Ou não? Ou eles estariam lá fazendo isso aí pra poder aparecer na TV? Deixe sua opinião aí nos comentários. Os dois são realmente muito simpáticos, né? Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau.